Música Olá crianças, tudo bem com vocês? Chamele está aqui novamente, passando um recadinho muito importante para vocês. Primeiro recadinho, vamos ficar em casa. Por que nós temos que ficar em casa? Porque tem um bichinho pirigoso por ali, que está querendo atacar as pessoas. E a melhor proteção é ficar dentro de casa. Lavar as nossas mãos com água e sabão. Usar o álcool em gel e usar a máscara quando for sair de casa. Combinado? Vamos lá. Vocês estão de saudade da Tia Dena? A Tia Dena está morrendo de saudade de vocês. Vontar de dar aquele abraço, aquele beijo garimoso que a Tia Dena sempre dá em cada um de vocês. Mas vamos orar para o Papai do Céu, para que Ele nos proteja. Não deixe que essas coisas ruins aconteçam e que a gente possa voltar rapidinho. Tá bom? Não esqueça de fazer nossas orações e colocar sempre na nossa proteção. da nossa escola, da nossa família, dos nossos professores, dos nossos coleguinhos e da nossa vida. Pedir para o Papai do Céu, mandar embora esse bicho aí chamado coronavírus, para que a gente volte a se encontrar rapidinho. Tá bom? E hoje eu vou assim outro recadinho para vocês. É a continuação da nossa atividade do numeral... Muito bem! Quem falou o numeral 4? Acertou! Olha aqui o Paulinho da nossa historinha do saudadinho de chupo. Olha como ele está fazendo. Número 4! E aqui nessa latinha, a Tia Dena tem aqui algumas frutas. Sabe quantas frutas que a Tia Dena tem? Vamos lá? Uma, duas, três, quatro. Então, nós temos quatro frutas que representam o numeral 4. E que a gente não fica só no falar, no falar, nós vamos pegar a nossa cortila lá no nosso numeral. Olá, pessoal! Tudo bem, G4? Olha quem está aqui! Sou eu! Com as fontes do numeral. E nós vamos agora, nós vamos trabalhar chupinhos. Combinado? Um beijo para vocês! Estou com saudade! Tudo bem! Vamos abrir a nossa cortila lá na página 18. Conseguiram? 18. E vamos também pegar o nosso material de apoio. E vamos lá na página 19. E vamos lá na página 19. Abra a nossa página 19. Sempre fazem com a nossa sala Com a tia Paulinha Que está morrendo de saudades de vocês Também A tia Paulinha vai vir aqui Vou dar um recadinho para vocês também E a gente vai destacar bem cuidado O tia dele e a tia Paulinha falam para vocês Vamos ter paciência Ter cuidado Para não relaxar E para não fazer nossa atividade feia Porque a tia Belena, a tia Paulinha A profeta, papai e mamãe Não gostam da atividade feia não Agora a gente destacou as tirinhas Dá três tirinhas E agora a gente vai aqui E a tia monta ele Aqui na nossa cortina Vendo aqui Igual a tia dele fez o caçado Faz o palitinho Vira o palitinho Pode colocar o baixo também Pode ficar bonitinho E aqui no certo Fechou Como é que eu acho que a tia dele A tia dele é boa A tia dele é boa Tudo bem que isso acontece? Então faz o palitinho Pega o retângulo Que é a parte melhor E vamos fechar para essa parte maior Está vendo? Que número que a gente formou? Muito bem O número Quatro E aí a gente vai ligar Então se vocês formam de 20 dias A tia dele não vai lá Porque tudo é formato Eu quero que eu fazer novamente com vocês Está bom? Mas agora Quando vocês terminarem Vocês vão pegar Um bar na cortina Bem bonitinho Colocar tudo no seu casinho Está bom? E vamos continuar ficando aonde? Dentro de casa De casa Só que eu quero cantar a mozinha Do nosso mais fortezinho Tudo no mês Vamos lá? A cara que a gente sempre canta Na nossa sala Combinar, meninos? Um Dois Três Indiozinho Quatro Cinco Seis Indiozinho Sete Oito Nove Indiozinho Dez No pequeno Pote Iam navegando pelo rio abaixo Quando o jacaré se aproximou E o pequeno pote com o cidiozinho Quase, quase virou Mas não virou O céu abaixou Um beijo pessoal Um beijo pessoal E até a próxima aula Fiquem com Deus E até a próxima Amo vocês